E o âmbito de cerca sanitária, segundo o comandante Penitelli, município de Lili, superintendente Euclides Belo, russu balozanã em Sira, atufou limitação do comprador Sira, bem-hira-ba-sousa-sa-san. Penitelli ratou o apelo relacionado ao número COVID-19 e a transmissão local não continua a aumentar cada lorão, não continua a ameaça para a minha vida. Além de Russu balozanã em Sira, atutou na fato em Bê-Rossabaão e a Loza Oin, não é comprador Sira, beleface limã, moloc, no hafou em Sousa-sa-san. Segundo o comandante Nemos, o subacidadão Sira, atulabelelori labarric Sira, bafatim público, bem-hira-la-hija-necesidade. Sira, loza Sira, la bando atutaca, mas Bê-Rossabaão tem limites. Sira, tem limites e a compra. La OZBA, Bê-Rossabaão compra, depois Sira, prepara equipamento sanitário, e a loza Sira, não é comprido. Então, a loza Sira, não é a loza Sira, não é a loza Sira. A loza Sira, não é a loza Sira, não é a loza Sira. Mas estamos aí. Então, a loza Sira, não é a trabalhadora, não é a loza Sira, não é a loza Sira. Não tem limites e inclui o uso de equipamentos para a província COVID-19. Observação de Emén, Hatudo, implementa cerca sanitária. Movimentação em manotransporte público menos, mas Bê negociante Balun continua a faça Sira. No loza Sira, mantém a loza Sira, não é a loza Sira. Atividade de negócio, Hane-San Baibain. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, de Emén.